Bom, falar aqui com o rapaz, como é teu nome completo? Meu nome é João Pedro Barbosa da Silva João Pedro Barbosa da Silva conversando aqui com a gente no nosso canal Detalhe da Notícia no Youtube Deixe o seu like porque é muito importante para o nosso canal, não é não, João Pedro? Verdade! É importante o pessoal dar o like e compartilhar esse vídeo, esse entrevista? Isso! Então, você compartilhe para você falar a verdade, né? Olha, minha verdade é essa Eu me acordei, eu tenho minha mulher Deixa eu mostrar logo aqui, rapaz Tá ali o fio, os fios, o material ali que foi aprendido, enfim Mas você foi pego com a boca na botija? Não, foi pego na boca na botija não Como é que foi isso? Eu vi O furto não foi furto do furto não Eu vi uma perna quebrada Uma perna quebrada Uma perna quebrada? Tava atorada uma perna, de um posto para o outro Tava atorado Um pedaço do fio quebrado? Isso mesmo Ixi, mas seria uma perna quebrada Eu pensei que tinha Aí, na casinha, eu peguei uma pedra Eu falei assim, não, eu vim durar para comprar uma coisa para comer uma quentinha para a mulher Aí eu mostrei até minha mulher ainda Eu falei, vazinha, tora aí e vende no fio velho e compra quentinha para a sua mulher Bom, então você pegou esse fio com o intuito de pegar o dinheiro e comprar Sim, exatamente Vocês moram na rua? Moram na rua Aí o vigia Aí o vigia O rapaz ia passando e viu você andando com o fio Andando com o fio Aí Ele falou assim, esse fio é de onde? Eu falei assim, rapaz Eu vi lá na Cicunha Tem uma perna que tava atorada e eu torei E eu vou vender Ah, então eu vou me explicar direitinho Vamos lá Vamos explicar direitinho Tem que falar a verdade Você viu o fio com um pedacinho partido Partido, exatamente Aí você foi lá e disse Bom, já que tá esse pedacinho partido eu vou partir o outro pedaço e levo Levo Ah, então Se não passar o outro, leva Ah, então você achou melhor furtar do que o outro vinha e furtar É Ah, então você furtou mesmo Ok Tá aí Então essa é a verdade Você pensa assim Se é de outro furtar é melhor eu furtar Foi isso? Não Não tá ali Se passasse outro eu também eu furtava Mas você ia pegar esse fio e ia trocar por comida? Por comida Você usa droga? Não Eu uso droga Que droga você usa? A minha droga eu uso maconha com melado Eita E a sua mulher também? Minha mulher não usa não Ela é careta ela Você é de onde? Eu sou baiano Muita gente que mora na rua aí se envolve em algumas situações Alguns tem até profissão, né? Eu tenho mais gás de trabalho porque falta de emprego Pô Então faz o que? Eu? Eu sei pintar Pintou? Olha aí Eu sou pintor Eu sei Eu sei botar gesso Botar gesso Eu sei cavar Cacimbo Eu sei cavar Cisterna E aí você é baiano? Eu sou baiano É de que cidade da Bahia? Mais preguiça pra trabalhar no teu não, vai É de que saudade da cidade da Bahia? Teixeira de feira Teixeira de feira Quanto tempo você tá aqui morando na rua? Há muitos tempos, vai Muito tempo? Minha mãe faleceu aqui Aqui? Aqui Sua mãe? Na regional No regional No interno No interno em Penedo Aham E aqui você tá morando na rua há quanto tempo já? Rapaz, há uns 20 anos 20 anos O teu nome completo como é? Meu nome é João Pedro Barbosa da Silva de Oliveira Lima João Pedro Barbosa Tua idade, João Pedro? Tua idade? Minha idade? Eu tenho 23 anos Tá aí João Pedro Preso aqui Na central de polícia Disse que queria conversar com a gente Pra contar O porquê dessa situação Pegou aquele fio ali Tá? Curtou E aí, claro que Como é que se deu a situação dele? Um cidadão Segurança Municipal Acabou vendo ele andando com o fio Chamou o pessoal da Da segurança municipal E aí o pessoal da segurança municipal Trouxe então Conduziu o rapaz aqui até a central De polícia civil Então é isso Uma constatação feita Por um cidadão Certo? Que trabalha também Na parte de vigilância E aí Pediu um apoio ao pessoal Da segurança municipal Aqui da cidadeira Piraca Ele trabalha Ele trabalha Ele trabalha Ele trabalha Ele trabalha E aí Tá aí a situação Rapaz conversando com a gente E disse que é baiana É tranquilo E tá aqui Mostrar o material Fio E aqui Mais algumas coisas Encontradas aqui Então rapaz Tudo isso vai passar por uma Averiguação Aquele abraço Deixe seu like E a gente se encontra No próximo vídeo Aqui no canal Detalhe da notícia E aí